O Brasil está entre os 10 maiores mercados consumidores de conteúdos digitais do mundo, segundo o Ministério das Comunicações. E para estimular novos talentos no desenvolvimento de jogos e aplicativos, o Ministério criou o prêmio Inovapis. O diferencial é que todo conteúdo precisa ter uma utilidade pública. Vamos conhecer hoje um dos aplicativos premiados, que já pode ser baixado no celular. Um golpe, dois, três, até acabar com o vilão. Nesse caso, o temido mosquito da dengue. E como em qualquer jogo, há várias fases para vencer e com diferentes níveis de dificuldade. Denison, de apenas 17 anos, ajudou a desenvolver o jogo e já desponta como um novo talento na área. Com 10 anos de idade, eu usava bastante redes sociais, como o Cult, MSN, e eu não queria apenas só usar, eu queria saber o que rolava por trás, como era criado. Então, assim, acabei descobrindo a programação. O Acabe com a dengue foi um dos vencedores do prêmio Inovapis do Ministério das Comunicações, na categoria dos chamados jogos sérios, aqueles que têm uma utilidade pública. A premiação foi de 100 mil reais. Para o sócio da empresa, ter sido um dos 50 selecionados entre 2.500 inscritos foi um reconhecimento que pode alavancar o negócio e gerar até mais empregos. Com esse prêmio, a gente consegue investir melhor na empresa e capacitar melhor a nossa equipe para a gente poder atender tanto o governo quanto também a iniciativa privada. Os jogos e aplicativos premiados já podem ser baixados nos principais sistemas operacionais para tablets e smartphones. Todos são de graça e abordam vários temas, entre eles, saúde, educação e segurança pública. Uma forma de aprender brincando voltada para o público de todas as idades. Se usa a parte lúdica dos jogos, que atrai muita gente hoje em dia, tanto adultos quanto crianças, para promover alguma campanha ou algum conteúdo que exige maior dedicação. O game prende a atenção e, com isso, ele faz as pessoas aprenderem conhecimento e informação.